Depois disso aqui eu vou no look neco Não, acabamos de começar Acabamos de começar aqui Acabamos de começar A forrinha Ah, o martelão do Thor, que ele é bom Eu gosto Beleza Esse aqui tá devendo já pra mim Turbão Um pouco no turbo Sem turbo agora E liberou Chama no dali, minuto 4 Vambora Ai, o cara é quem de todos nós Ou os 6 Eu vou nesse Eu vou nesse Opa Sem pila no bolso Tá Cara, se vim aqui no cartinho conectado bem Hum, aqui vai dar bom, hein Chama no duzentola Beleza Hum, deu bom Deu bom Deu bom Dezentão Tá bom, tá bom, tá bom Começamos com 900 e alguma coisa Tá bom, tá bom, tá bom Vamos vazar, vamos vazar, vamos vazar Liberou, liberou Se liberou A gente tem que vazar É isso Bora Vamos botar o do look neco Cara, o look neco eu nunca ganho nada, cara Nunca ganho nada Mas vamos ver Boa, Samu O biquíni quando ele libera Ele libera forte Você tá louco A banca de 30k Já saquei, Luiz Saquei ontem mesmo Em live E aí, bigaiu Vamos ver se agora vai Vamos ver se ele vai liberar O mundo Vamos ver qual que é a fita desse gatinho Esse gatinho pilantra Já tá no 10x, né Só precisa Tá Deu umas conexão aqui, né De mais 100 pila Para dar bom Para dar bom não, né Para não sair no preju pelo menos Mais uma conexãozinha Por favor Beleza Show Show de bola Show de bola Deu 160 A mais É isso Um pouquinho, um pouquinho A gente vai enchendo, tá Um pouquinho, um pouquinho Até agora A gente só teve ganhos baixos, tá Não baixo, baixo Mas não foi aquele ganho Pá, 2 mil Só um pouquinho, um pouquinho E a gente já tá com 800 não de lucro E a gente já tá com uma Dias E a gente já tá com uma Dias Transcrição e Legendas Pedro Negri